Sou vaqueiro e corrugado, meu cavalo é o estouro Por isso trago na cela luvas e chapéu de couro E o boi que eu pego na faixa, só puxo por desaforo Alô custódia, alô todas as cidades, sítios, vizinhos Eu, Vaqueiro Matuto, quero convidar todos vocês Pra primeira grande cavalgada Que é agora dia 21 de abril A organização de toda a família Rafael Meu parceiro Ricardo Rafael E Otacílio Rafael, obrigado pelo convite Obrigado pelo espaço, é nóis papai